Hoje é um dia de satisfação, não só de nós, deputados, que brigamos muito, que lutamos muito pelo impeachment, como de todo o povo brasileiro. Esse é um dia esperado por todo o povo brasileiro. O início do processo de impeachment contra o presidente Dilma. A partir de agora, é gente na rua, pressão no Congresso, e com certeza, nós vamos trabalhar no final do ano para se livrar definitivamente do PT e da Dilma. Este que será o trabalho, porque o Brasil não aguenta mais, o Brasil está em crise, está em recessão, depressão, desemprego, as empresas quebrando-se, inflação alta, e por isso nós precisamos se livrar do PT e da Dilma. Por isso, vamos juntos, para que a gente definitivamente possa ter um Brasil que possa voltar a crescer, desenvolver e ter empregos. Legenda Adriana Zanotto